É o Jefinho, hein? Tei! Nova geração da putaria Putaria Exatamente S.A.M.C. Vai, vai, vai Depois que foi pro motel, ela ficou mais safada Ligamos no soca-soca, não quer mais saber de nada Só canibal maldito que tem no bonde da gente Que arrebentou tua bunda e entrou na tua mente Que arrebentou tua bunda e entrou na tua mente Só canibal louco que vai te tacar o pente Só canibal louco que vai te tacar o pente Vai, só canibal louco que vai te tacar o pente Só canibal louco que vai te tacar o pente Pente, 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 pente Vai te tacar o pente P-p-pente, p-p-pente Vai te tacar o pente Pente, 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 pente Vai te tacar o pente P-p-pente, p-p-pente Vai te tacar o pente Vai, vai S.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C. Sanca, 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 bitch San canibal louco que vai te tacar o peito, vai Wesley no beat, diferente pra carai Depois que foi pro motel, ela ficou mais safada E gamô no soca-soca, não quer mais saber de nada Só canibal maldito que tem no bonde da gente Que arrebentou tua bunda e entrou na tua mente Que arrebentou tua bunda e entrou na tua mente Só canibal louco que vai te tacar o peito Só canibal louco que vai te tacar o peito, vai Só canibal louco que vai te tacar o peito Só canibal louco que vai te tacar o peito Pente, 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 vai te tacar o peito Pente, 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 vai te tacar o peito Pente, 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 vai te tacar o peito Pente, 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 vai te tacar o peito, vai Sanca, 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 pente Só canibal louco que vai te tacar o peito Sanga, 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 beijo Sanga, nem maluco que vai te tacar o peito, vai Amém